Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez, como sempre, pra mim é bom demais te receber. Galera, hoje nós vamos novamente de SoulFrame, né? Um jogo que realmente me emocionou no gameplay, a história, o lance dos animais, enfim. Eu nunca tinha ouvido falar do game, fiquei sabendo do game hoje, né? Hoje é domingo, eu não sei quando que esse vídeo vai entrar no ar, se vai ser ainda hoje ou amanhã, na segunda, não sei ainda, enfim. Mas, cara, eu acho que foi o primeiro trailer em anos que realmente me emociona e eu gostei muito do que eu vi. A galera está de parabéns, né? O estúdio que está desenvolvendo é o mesmo estúdio responsável por Warframe. Esse é um MMORPG, tá, galera? E mais cadenciado que Warframe e tal. Se você não viu o gameplay de meia hora, dá uma olhada no comentário fixado aqui, que você vai ver muito do conteúdo. Hoje eu quero estar vendo junto de vocês a continuação daquele gameplay. Eu não sabia, mas dei uma olhada aqui e achei uma outra parte, um outro trecho e eu quero estar vendo junto de vocês. Eu falei que tudo que eu visse sobre esse game eu iria trazer e é isso que a gente vai fazer. Bora lá, vamos ver o outro trechinho aqui. Warframe, é Soulframe, né? Dos mesmos desenvolvedores de Warframe. Esse é aquele trailerzinho pequeno e depois dele entra o gameplay. Trees that seems very sad. Lembrando que esse game, ele vai ser gratuito, tá? Esse game vai ser gratuito, galera. Eu acho que o outro trechinho. É, eu quero dizer, esse é um internal combat prototipo para mostrar um pouco a pouco de como o tempo e o tempo do soulframe. Tá, o que ele está falando aqui? Aparentemente esse gameplay é de material interno da empresa, tá? Eles querem mostrar só como que as coisas aparentemente vão ser. Porque não representa o produto final, então ele já falou, tem assets aqui que vocês vão ver que vieram de Warframe e outro jogo que ele comentou aí. A ideia não é nada do tipo que as grandes publishers falam, ó, World Review, né, aquelas coisas que a gente vê, nada disso. Eles só querem mostrar como é que tá o joguinho deles aí, tá no comecinho ainda, é um protótipo interno. E, pelo que eu entendi, né, não necessariamente vai ser exatamente esses os movimentos, as coisas que a gente vai ver aqui. Vamos lá. Cara, é muito bonito, véi. E pra mim já tá ótimo do jeito que tá, tá ligado? Mas pode acontecer de mudar muita coisa. Como eles falaram, tem assets de Warframe aí e tal. Tipo, o combate, vocês podem ver que o combate tá bem simples, né, nesse protótipo. Provavelmente, né, isso aí são coisas que vão melhorar, tá ligado? Mas eles estão publicando pra que a galera entenda e veja um pouco da vibe do que vai ser Soulframe. Um novo MMORPG gratuito. Tá vendo? Tá tudo bem simplinho e tal. Mas eu já tô amando, véi. Eu já tô entregue já. Tá ligado? Quem não viu o vídeo de ontem, galera, por favor, não se esqueça de ver. O link tá na descrição. Ou melhor, no comentário fixado. Veja, tá? Tá? Ah, lá, agora ele pegou o poder de fogo, embuiu a espada com fogo. Não se esqueça de ver, não se esqueça de ver, não se esqueça de ver. Provavelmente, galera, esse jogo vai demorar muito ainda pra sair, tá ligado? Mas, putz, eu quero demais. Ó, deu uma... O cara foi dar uma estocada ali, tomou um parryzinho. Aparentemente, né, bem mais cadenciado mesmo que o próprio Warframe da mesma empresa. E os inimigos são da hora também, né, mano? Ó, gostei da maneira que o cara girou ali na pancada. Eles estão... Eles estão... Tem o lance de você mirar no inimigo, né? Olha lá. Focar no inimigo. Tipo um Souls. Mas não é o caso, tá? Eu acho que tem alguns elementos, né? E aí... E aí... Oh, ele está Brilliant. Vamos lá. It began a song, pitched sweet and solemn, and they that heard came hollow, fallen, their children raised in castle's loft, made hunters grave, of others not. Remember this. We are a family. Yet yond the pale of Odin's sky live verdant fields of rain and wild, where omen beasts of Alka's lost. Remember still, until the ghost. Let's go. 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 Envois of shame And bear their souls within your frame Find your spirit Your grace renewed And return to earth Her power True It's also likely to die Certainly I am going to die Every day Sure Vamos lá. Caraca, então aquele efeito que a gente viu ontem é o passarinho que faz. Esse aqui é um trecho de um trailer já visto anteriormente, mas que eu não tinha visto. Vamos lá. Mano... Esse jogo, galera, vai ter um peso narrativo, na minha opinião, cara. E uma trilha sonora. Cara, toda a trilha sonora apresentada no game até agora com esse canto e tal. Putz, mano, dá um negócio, tá ligado? Caraca, mano. Mano, absurdo, velho. Esse jogo é um dos hypes que entrou no meu radar e não vai sair tão cedo. Eu espero que o jogo realmente traga toda essa experiência humanidade versus natureza que aparenta trazer. E se você não viu o gameplay de ontem, você vai entender o porquê eu me emocionei quanto a esse lance animais, natureza. Veja lá, comentário fixado. Comentem também o que vocês acharam do que vocês viram até aqui. Aparentemente tem muito ainda do game a ser desenvolvido. Qualquer novidade eu vou estar trazendo no canal, tá bom? Beijão, sucesso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, tchau.